Salve galera, firmeza, eu voltei aqui, peguei uma outra foto, bom, eu já falei de detalhes, então eu vou fechar aqui para vocês terem uma noção, esse daqui é o básico, tons de curva, correção de cores, já falei do detalhes, lente, como aqui é uma lente que ela está de zoom, eu consigo achar qual é a lente que a pessoa usou, eu consigo aqui tentar de alguma maneira, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu usei uma 2470, ele consegue meio que alterar um pouco, uma 15, meio que ele faz o efeito da lente, enfim, se vocês quiserem trazer essa distorção ou não, então depende muito do que vocês querem fazer, eu vou tentar já emendar também aqui na transformação, a transformação nada mais nada é do que tipo, você entender aqui os níveis, vertical, vocês conseguem mexer aqui, enfim, vocês conseguem fazer tudo uma questão aqui nas fotos, vou redefinir aqui, tá, então vocês conseguem mexer aqui, talvez fazer o mínimo de recorte possível, tá. efeito, né, então é o efeito, ele traz esse efeito aqui, né, de intensidade, ponto médio, geralmente esses efeitos de vinheta, aí acaba, né, trazendo aqui também, criando uma difusão, então depende muito também do que você vai, do que você vai produzir aqui de imagem, talvez isso aqui possa te ajudar, beleza? e eu já vou emendar no último, pra não ficar, tipo, muito vídeo, é, eu vou falar sobre esse processo de calibração, que é o processo que você vai trabalhar a questão das cores aqui, então deixa eu só tirar esse negócio aqui, eu vou falar rapidamente aqui, na verdade aqui você consegue fazer alteração na tonalidade da pele, aqui, né, então você consegue mexer, né, tipo, na tonalidade aqui certinha, pra poder achar aqui o tom de pele, você quer deixar um pouco mais avermelhado, alaranjado, então aqui você consegue mexer, em tudo aqui na cor, tá, então aqui você tem, é, sombras, você tem o vermelho primário, você tem o verde primário, você tem o azul primário, então através disso daqui, né, junto com o colorir aqui, né, mas através disso você cria combinações aqui, que você consegue alterar a cor, trazer a real tonalidade da cor da pele da pessoa, né, então por exemplo, vamos supor que eu quero mexer aqui no olho verde, eu não sei se vai dar pra fazer isso, mas eu acredito que sim, mas vamos ver, se eu quiser mexer no verde, eu acho que não vai alterar tanto no tom do olho dela aqui, porque eu acho que o programa não lê tanto, mas eu consigo fazer através de um outro sistema, e depois eu vou explicar pra vocês o que é cada coisa dessa daqui, tá, eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo.